Olá pessoal, tudo bem? Tudo jóia? Como é que vocês estão? Olha só onde nós estamos! Estamos aqui na Rua das Hortências, bem na divisa entre os bairros Vila Helena aqui pra direita e Vila Linda aqui pra esquerda. E vamos dar uma voltinha ali, nós vamos até a região ali do centro da cidade, hein pessoal? Vamos lá pra aquela área? Vamos passear um pouquinho? Vamos! Então é isso aí, vamos lá então. Vamos ver que caminho nós vamos pegar que eu vou bolar aqui no nosso trajeto rumo aqui a essa região da Vila Linda até o centro da cidade, o Alabastro aqui no cruzamento. Na verdade a gente já tem o Jardim do Estádio pra cá já, né? Vila Linda, Jardim do Estádio, essa região aqui, né? Tem a Carijosa. Vocês falam aí pra gente, vamos atualizar a Carijosa, a gente atualiza, a gente tem uns vídeos dela aí já, aí podemos atualizar, hein? Então vamos sair aqui da Rua das Hortências e entrar na Carijosa aqui. Eu vou ver se eu venho aqui na Carijosa num sábado ou domingo, que dia de semana, pessoal, ela é movimentada. Ah, hoje eu tô indo pro final da tarde aqui, né? Vamos vendo aqui, ó. E nesse negócio de andar aqui no final da tarde, meu amigo, é só trânsito, olha lá, um monte de ônibus, comércios, né? Então, lombada eletrônica 30 por hora aqui, tá? Fica esperto. Essa aqui, que tem aqui o Jardim Alvorada aqui pra esquerda, né? Esses bairros todos a gente tem vídeos, sejam antigos ou muito antigos ou um pouco mais recente, né? Por enquanto a gente tem, eu acho que a maioria é mais antigo, tá? E nós vamos entrar numa avenida conhecida aqui na região, a Avenida Brasília. Vamos atualizar a Avenida Brasília aqui, é isso aí, hein? Vamos seguir então um pouquinho por aqui. A gente tem vídeos tudo aqui, né? Vila Linda aqui pra direita, Alvorada aqui, depois ali o Cristiane já tem, né? Como eu falei, eles estão um pouco mais antigos. Mas a gente pode ir atualizando aí, conforme eu vou tendo tempo de circular na região, né? Então, a valetinha aqui é meio, tava um pouquinho mais complicada, né? O carro aí até reduziu, né? Ele ainda é mais baixo do que o meu carro. Então, não tem conversa não, tem que dar uma segurada, né? Na rua Agudos, né? Aqui pra direita, tudo isso aí a gente já tem no canal, viu? E a Avenida Brasília aqui, pessoal, ela é muito importante aqui nessa região, viu? Ela liga, ela conecta esses bairros, tem o Las Vegas ali pra esquerda, né? Também tem todos esses bairros aqui na região de Santo André. A gente não tá muito longe da divisa com o São Bernardo do Campo aqui, tá? Pra vocês, quem não conhece, se localizar. Então, a Avenida Brasília, pessoal, aqui. É, vamos que vamos. Vamos seguindo aqui. Uma lombadinha aqui, uma faixa elevada aqui na nossa frente, né? Fazia um tempinho que eu não andava aqui, viu, pessoal? Olha só, hein? Um tempinho que eu não andava nessa região aqui. Vamos seguindo aqui, então. Opa! Olha o comércio. Vocês viram o comércio aqui? Como é que é forte? Vocês repararam no forte comércio aqui da área? É, olha aí, né? Deixa eu pegar pra cá. Pra cá. A gente pode ir pegando a Avenida Brasília. A gente pode entrar aqui também, né? Dá pra entrar aqui um pouquinho. Vamos lá, vamos entrar pra cá. Opa! Nosso sol aqui não tá me deixando ver nada, turma. Olha que solzão, meu Deus do céu, hein? Aqui, pessoal, já é região do Jardim Cristiane, tá? Essa rua aqui, eu não me lembro de ter pegado ela, não, viu? Olha, que legal que eu vim por aqui, pessoal. Que bom que eu vim por aqui. É a Saldanha da Gama aqui, né? Ela fica contra a mão aqui. Achei que ela ia até pra lá. Faz tempinho que eu não ando pra cá. Aqui já é Jardim Cristiane, viu, pessoal? Jardim Cristiane, tá? E nós vamos até ali na área do centro, né? Nossa, eu nunca tinha... Acho que eu não gravei nenhum vídeo aqui nesse trechinho, viu? Dessas ruas aqui, a luz e o Coimbra. É, não gravei não. Não gravei mesmo. Na placa ali eu vi escrito Jardim... Deixa eu ter que deixar o para-sol, não tô chegando em nada aqui. No Jardim Cristiane aqui. Olha só, né? A gente não... Não passa na região, não... Segura que aqui tem uma lombada alta. Tem que segurar. Se não segurar, você vai tombar aí, né? Não tem jeito não, tá? Vamos lá. Aqui, ó, nós temos a comunidade Jardim Cristiane aqui na nossa frente. Ops, esqueci da seta, rapaz. O sol tá me ofuscando, não conseguia ver nada. Tava preocupado. A comunidade de Cristiane tá aqui, tá? A nossa frente ali, vocês viram agora, ficou à esquerda. E no nosso trajeto ali, nós vamos seguir aqui pela... Arranjal Pestana, tá? Eu vou pegar por aqui pra ir pra direção do centro. Cruzando aqui o Jardim Cristiane, que tá dos dois lados, né? Eu preciso também atualizar, né? Que a gente tem o vídeo da parte 1 aqui pro lado esquerdo, foi em 21 que eu fiz. O vídeo da parte 2, que é aqui do lado de cá, né? Eu fiz ele em 22. Acho que foi no final de 22, o meio de 22 ali, né? Foi por aí. Então, é... Vai merecer uma atualização aí, né? Dessa região aí, assim que possível. Então vamos subir da Arranjal Pestana aqui. Tá calor hoje, viu, pessoal? Tá um dia de 28 graus aqui. Tive que acionar o ar-condicionado, né? E vamos seguindo aí, então. Vamos lá, isso aí. O negócio é registrando aí a cidade. Aí, enquanto a gente tá na área, vai aí, liga a câmera aí. Registra tudo. Opa, vou dar de cara com o sol outra vez aqui. Olha aí, ó. Não tem nada agora, hein? Mas tá bonito, né? Pelo menos, apesar de os dias estarem bem secos, né? A gente consegue aí filmar imagens bonitas como esse sol aí já quase se pondo, né? Tô dizendo o buraco ali na faixa da direita. Tá meio complicado, vamos dizer assim, né? Vamos pegar pra cá. Vou passar aqui retinho na tranquilidade. Aqui ainda continua... Acho que aqui já é a Juquia. Mudou pra rua Juquia aqui, tá, pessoal? Já é a Juquia. Aqui pra direita já vai entrar na Vila Assunção. É, já vai entrar na Vila Assunção aqui, tá? Vai ter o Sabina ali pra frente e tal. Eu não vou por ali porque... Ali o trânsito pra chegar no centro é... É em rosca. Então eu vou aqui pela Java S, tá? Nós vamos já entrar aqui. Lembrando que a nossa esquerda aqui tem o parque famoso, o parque central. Ali pra baixo já tem o parque central, tá? Então aqui é a Java S, a gente já entrou na região da Vila Assunção. Aqui o padrão eleva muito já em relação aos bairros ali de trás, tá? Ali são bairros tradicionais que eles falam, né? Eu vi isso aí numa reportagem de corretagem, assim, acho que até no diário uma vez. Diário Grana BC, né? Que eles dividem em bairros centrais e mais nobres e bairros tradicionais. Quer dizer, então já diminui o ticket lá pra trás e aumenta aqui pra frente, né? Então quando você entra aqui na Vila Assunção, ele já dá um salto no valor do metro quadrado aqui, sobe bem, viu? Um prédio novo aqui já bate 10 mil ou mais um metro quadrado, um prédio novo aqui. E se for padrão mais elevado, mais ainda. Porque é um bairro pertinho do centro, é um bairro antigo que tem muito comércio, assim, né? Então ele já sobe bem. E pra aluguel também, viu? Eu morei num edifício ali perto da... Ali na rua Porto Alegre, mais lá pra baixo, perto já da Ramiro ali. Ali hoje um apartamento que eu morava era 90 metros, ele já tem uns... Ali tem 13 anos o apartamento, ele é de 2011, né? Então ali um daquele tipo, ali com lazer médio, já é mais de 600 mil hoje, né? E se for alugar ali, você vai pagar no mínimo uns 2 mil a 3 mil já, né? Então vamos lá, vamos seguindo aqui. Ah, que é uma subidinha boa, hein, pessoal? A gente sai da Javaés aqui, entra a Paulo Proença, esse trechinho aqui, né? Paulo Proença. Vocês vão vendo, conforme aproxima o final da tarde aí, o... E aproxima aí também o... Da Vila Assumpção, que é mais central, o bairro, vai aumentando o trânsito. Tá indo praça Almeida Júnior aqui, tá? Tem muito comércio, é conhecido como Segunda Praça, que tem a Praça Assumpção ali, que é a principal, assim, ela é maior, né? Ali você tem prédios, tem o... Nossa, o sol aqui eu não consigo ver, né? Tem escola, né? Aqui é Antônio Álvaro, é o nome dessa rua aqui, ó. Aqui já, ó, os prédios aqui estão padrão já, né? Aqui já... Aí já lascou, né? Aí você tem que ter bala na agulha pra viver na região, tá? Não tem muito o que fazer, não. Aqui é... Vocês viram que eleva o padrão, não tem jeito, né? É o jeito da cidade aí, né? Vamos lá, então. Então, vamos seguindo aqui pela Antônio Álvaro, o doutor Antônio Álvaro, né? Como que chama isso? É o Orange aqui, né? Esse edifício aqui é um padrão bem elevado também. Tem uns prédios novos aqui pra esquerda, né? Também alto padrão. Ah, a Praça Assumpção que eu falei pra vocês. Olha o ônibus até lá embaixo, no Jardim Oriental. Aquela hora que a gente tava ali. Aquela hora ali, o Cristiane Oriental, né? Olha a Praça Assumpção, que bonita, hein? Pena que tá meio escuro, o sol já caiu aí, né? O Celso Gama aqui à direita. Ah, então... Aí não tem jeito, não. A Praça Assumpção... Vamos lá, voltinha na Praça Assumpção. Vamos mostrar um pouquinho. Depois desse escuro da imagem aí, eu tento subir o brilho um pouco na edição aqui, né? E a Rua Riachuelo aqui. Olha o prédio, dá uma olhada nos prédios aqui, ó. Vai vindo. Olha o nível do... Esse aqui é novo, o Alure aqui é novo. É da Patriana. Esse aí... Meu amigo, isso aí você vai soltar dinheiro pra comprar. Vai precisar ou não tem jeito, não consegue morar, não. Né? Olha o padrão aqui, né? Entendeu? Então é isso. Aqui é um bairro bem mais nobre já, né? Vamos entrar aqui à direita? Vamos sair da Praça Assumpção? Vamos ficar dando voltinhas aqui? Não dá não, hein? O carro tá parado aqui. Vamos ver se ele vai demorar ou a gente vai ter que cortar o vídeo, hein? Não, não vai precisar não. Deixa eu continuar aqui. Ah, não. Vai entrar pra cá. Aqui é a Regente Feijó, tá, pessoal? Olha, Minuto Pão de Açúcar, Drogaria da Copa. Tem uma unidade da famosa padaria brasileira aqui, né? Que é a nossa direita. Aqui é a Avenida Doutor Erasmo, que tem lá no começo dela o Hospital Cristóvão da Gama. Aí vocês vão vendo aqui, né? O edifício é o de Cavalcante, alto padrão. Aqui é a direita. O Adrianos, olha, restaurante muito bom da Dona Elza aqui, ó. Recomendo, pessoal. É muito bom aí. Pode vir. Prédio novo aqui, a nossa esquerda lá, o Roriz, né? A Regente Feijó aqui, ó. Já estamos chegando. Daqui a pouco a gente vai cair no centro ali. Vocês vão vendo, nós vamos cair. Eu falei que ia levar vocês até o centro da cidade. Então, nós vamos lá, hein? Tem vários bares aqui. Muito comércio, mas muito mesmo, tá? Não tem... Aqui não falta comércio nessa região, pessoal. É barbaridade, Tchê. Como diz o pessoal lá no Rio Grande do Sul, né? Que espero que, inclusive, eles se recuperem logo ali, né? Do incidente, né? Vamos falar outras palavras aí que o YouTube pode nos proibir ainda de dizer, né? Aqui, Rua Joaquim, Tavorá. Ó, esse motociclista me cortou pela direita. Isso não é bom. Sabe por quê? Vou dar essa dica. Ele entra no meu ponto cego. Assim como um carro entrar à direita de um caminhão. Entra no ponto cego dele. E se ele não perceber, meu... Se der azar, acerta. Então, a dica que eu dou aí. Cuidado. Não corta assim pela direita que pode ser perigoso aí, né? Então, Rua Joaquim Tavorá, que é o núcleo da Vila Assumpção, tá? É assim, olha. Olha, eu vou ser bem franco. Essa é minha percepção. Posso estar errado. A Rua Coronel Ortiz, que ela vem lá do centro aqui pra cima, né? Posso estar errado, tá? Mas eu queria dar a seguinte dica. Quem quer morar na região central de Santo André e pagar um pouco mais barato que o bairro Jardim, tendo o mesmo nível de serviços, aqui pode ser a solução. Porque é um bairro bem completo. Você tem a igreja matriz aqui do lado, né? Tá aqui do lado. E ele é bem completo. Ele tem um preço um pouco... Depende do prédio e tal, da residência. Um preço um pouco menor que a região do bairro Jardim, né? Olha só, eu vou entrar aqui na Avenida João Ramalho. Eu vou passar em frente do centro hospitalar aí, Nilton da Costa Barandão. Tá aqui à esquerda. Olha que lugar bonito aqui, né? Assim, o contraste das árvores com o sol fica bonito, né? Olha aí, ó. Olha o centro hospitalar aqui, a nossa esquerda aqui, ó. Olha lá, centro hospitalar doutor Nilton da Costa Barandão. Aqui é o centro hospitalar municipal de Santo André, tá? É o hospital público que é referência aqui na cidade. Então, a Vila Assumpção, ela tem aí dois hospitais particulares bons, né? O Hospital Brasil Cristóvão da Gama e o aqui, esse equipamento público importante. Então, vamos lá. Vamos seguindo aqui a Avenida João Ramalho. Vamos seguindo aqui pra João Ramalho. Tem a Animal House aqui na esquerda, tá? Que é pet shop veterinário e tal. É aí que a gente traz aí a Luna e a Babi, hein? Recomendo, hein? Ó, nós vamos entrar aqui num ponto mais de cima, mais final da rua Francisco Amaro. Por que que eu peguei esse caminho? Além de nós mostrarmos aqui a padaria brasileira aqui, essa aqui é a unidade central deles. É a matriz, tá? Que é a esquerda. Tem ali desde os anos, acho que 1950 e alguma coisa. Por que que eu vim por aqui? Ali na frente, passou a perimetral. Nós vamos entrar no centro da cidade. O a Coronel Francisco Amaro. Na placa ali, tava escrito Vila Assunção. Por quê? Porque até ali na Coronel Alfredo Flacker, que é conhecida como perimetral, em cima ela chama a Coronel Alfredo Flacker. Embaixo ela se chama... Vai ou não vai aí? O pessoal não se decide, meu. Lá embaixo ela se chama, na Via Rebaixada, ela recebe o nome de Edson Danilo Dotto, tá? Então aqui, olha o enrosco pra entrar ali pra direita. São quatro e meia da tarde. Uma hora que chega às cinco, seis horas, meu amigo, isso aqui vai piorar muito o trânsito. Santo André tá complicado de trânsito, viu? Prontinho, agora é Coronel Francisco Amaro no trecho do centro da cidade. Eu cumpri a promessa, hein? Falei que ia vir daquela região lá da Vila Helena, Vila Linda, Jardim do Estádio ali, né? Nós cruzamos ali o Alvorada. Nós cruzamos a Vila Linda. Pegamos um pouco do Cristiane. Depois pegamos já aqui a Vila Assunção ali pra trás. E também agora terminamos aqui no centro. E aqui no cruzamento, Rua Senador Flacker, a famosa... Agora não é jamais tanto, mas a famosa Rua dos Bancos. Aqui é o Santander, era a antiga agenciana do Banespa. Lembra do Banespa, pessoal, nas antigas? Era ali, né? Isso aí é pra quem lembra aí das antigonas aí. Aqui é a Coronel Francisco Amaro. Olha o Instituto Coração de Jesus aqui à esquerda. Tô aproveitando pra gente percorrer aqui a... Aproveitar e atualizar Francisco Amaro, né? Que fazia tempo aí que não percorria. Então é isso, pessoal. Sendo assim, nós vamos encerrando este vídeo. Vindo de lá, né? Das regiões que eu citei. Lá de trás da Vila Helena, Vila Linda. Até aqui o centro de Santo André com chave de ouro. Se você estiver chegando agora no canal, já se inscreve. Para não perder mais nenhum conteúdo como esse. Já deixe seu like e compartilhe com seus amigos e familiares. Diretamente agora aqui já da rua 11 de junho, na divisa entre o centro e o bairro Casa Branca. Na cidade de Santo André, no grande ABC Estado de São Paulo. Nós vamos indo nessa. Forte abraço a todos. Fui!